Busquei por tanto tempo te amar e ser feliz Sentimento bateu por dentro, mas julgou bem na raiz Eu queria ter agora um momento pra te ver Eu te amo muito, só não consigo te esquecer Quantas vezes eu procurei, até hoje não encontrei Ter uma resposta pra mim, como fazer pra ter você aqui Todo mundo é só solidão, machucando meu coração Vou tentar viver e sorrir, o meu caminho seguir Aonde está? Te procuro a todo momento Queria tanto ter você aqui, não só no pensamento Te esquecer parece uma missão impossível Só você vai acalmar meu coração tão sofrido Por tentar ter você assim bem perto Pra você sempre estarei de braços abertos De alguma forma eu sei que tem uma chance Pra provar que meu amor por você é grande Eu queria ter agora um momento pra te ver Eu te amo muito, só não consigo te esquecer Quantas vezes eu procurei, até hoje não encontrei Ter uma resposta pra mim, como fazer pra ter você aqui O meu mundo é só solidão, machucando meu coração Vou tentar viver e sorrir, o meu caminho seguir Muitas vezes eu procurei, até hoje não encontrei Ter uma resposta pra mim, como fazer pra ter você aqui O meu mundo é só solidão, machucando meu coração Vou tentar viver e sorrir, o meu caminho seguir O meu mundo é só solidão, machucando meu coração O meu mundo é só solidão, machucando meu coração